Gente, bora falar agora de vagas de emprego, porque Pouso Alegre tem dezenas de vagas de emprego nesse início de semana, a matéria já tá publicada no terradomandu.com.br Pode vir lá pra conferir, processos seletivos, tem mais de 200 vagas nesta semana aqui em Pouso Alegre. Viu isso no Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, que funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre. E tem os processos seletivos acontecendo nestas terça, quarta, quinta e sexta-feira, lá na Câmara Municipal, vá conferir, só dá uma passada por lá, a partir das oito da manhã até meio-dia que acontecem os processos seletivos, tem de farmacêuticas, tem de empresas de logísticas, tem de supermercados, confira em terradomandu.com.br, tá bom?